A Miriam bota a bola lá na frente, muito esticada, olha a goleira, vai levar um frango! E aí o Arturo diz que a bola não entrou, lance esquisito agora! A Miriam chutou, a bola deu um kick, quase a Maísa levava um frango, mas segundo a arbitragem a bola não chegou a entrar, isso com 2 minutos e 50 segundos do primeiro tempo. O jogo acontecendo neste dia 12 de outubro, feriado, Nossa Senhora Aparecida. Olha a goleira saiu errado, a bola fica com a Alane, entrou na grande área, tocou para a Cacá, chutou! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Gol do Guarani! Cacá é jogadora que arrebenta, numa bola que foi mal colocada pela goleira do Icasa. Ela ficou nos pés da Alane e ela simplesmente serviu, a Cacá chegou com tranquilidade e fuzilou a meta da goleira Icasaiana. Aberto o placar no estádio, o Lírio calou e o Naldão, e o placar é rubro-negro, é do Guarani R4! Cacá, jogadora que arrebenta, 1 para o Guarani, 0 para o Icasa. Tenta fazer o lançamento, a bola boa, lá vai de entrada da grande área, escapou! Olha o gol do time do Guarani, a Bia! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani, Bia é jogadora que arrebenta, numa bola que parecia despretensiosa. A goleirona se atrapalhou, e a Bia que não tem nada a ver com isso, malandra, no lugar certo, na hora certa. Tomou a bola e com gol escancarado, apenas colocou no fundo da rede. O placar está ampliado no estádio, o Lírio calou e o Naldão, e é rubro-negro, mais rubro-negro do que nunca! Agora, Guarani R4 tem 2, 0 para o time do Icasa, Joaçal! Vai fazer o cruzamento, a bola viaja, a bola passa, olha a Lani, recebeu, posição legal, vai chutar, vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani! A Lani é jogadora que arrebenta, a bola veio da direita, houve um desvio na zaga. A Lani teve a tranquilidade, dominou, olhou e apenas colocou no canto esquerdo da goleira Maísa. O placar é mais rubro-negro do que nunca. Guarani R4, agora tem 3, 0 para o Icasa, Joaçal! Toca na direita, olha a Bel, vai entrar, vai tentar, arriscou, Maísa da trave! Ela chegou em condição de balançar a rede, chutou, a Maísa foi na bola, ela veio na trave, beijou a trave quase, zero, quarto gol da equipe casiana, aos 34 minutos deste primeiro tempo. A Lani toca de cabeça, chega por ali a Bia, abre na direita para a Lani, bota na velocidade, vai até a linha de fundo, a Jana vai na marcação, ela faz o cruzamento, olha o toque e vai fazer! Vibra, agita, faz a festa! Gol! Do Guarani! Shailira, jogadora que arrebenta! A bola foi tocada na direita para a Lani, ela foi na velocidade, na linha de fundo fez o cruzamento, e a Shailira, com oportunismo, chegou como um foguete, deu um leve toque no fundo da rede, está pintando goleada, está pintando goleada aqui no estádio Lírio Calo e Naldão, agora o Guarani R4 tem 4, 0 para o Icasa Joaçal! F1, 0 para o Icasa Joaçal! Obrigado.